Estamos aqui com o candidato a governador de Rondônia que está visitando um grande artesão aqui de Chupinguaia, que é o Zé Gamela. Governador, quais as suas propostas para a cultura de Rondônia e para o artesanato? É para mim uma honra estar aqui junto aqui, uma casa do artesanato, perto de mim o artesão Zé Gamela, que aprendeu do pai e vai passar para os filhos. E no Congresso Nacional sou o autor de um projeto de lei que transforma a profissão dele em profissão regulamentada. É o único projeto de lei que tramita no Congresso Nacional que transforma o artesão em uma profissão. E temos hoje quase 9 milhões de pessoas, igualzinho o Zé Gamela no Brasil, 9 milhões de pessoas que trabalham do artesanato, vivem do artesanato. Hoje o artesanato no Brasil representa 7% do PIB brasileiro. Isso gera trabalho para 9 milhões, enquanto a indústria automobilística, que emprega 800 mil, gera 7% do PIB. Então o artesanato hoje gera mais trabalho do que a indústria automobilística no Brasil. Por isso que o Estado de Rondônia, no governo, temos que estimular muito a atividade artesanais. Rondônia se destaca no cenário nacional com bons artesãos, tal como estamos vendo aqui nessa casa do artesanato do Zé Gamela. Então parabéns Zé Gamela. Vou até levar de brinde uma colher de pau, certo? Para que a minha esposa possa fazer um feijão bonito, certo? E honrando aqui. E vou guardar de lembrança. Vou levar lá para Brasília, vai ficar lá na minha sala, no gabinete em Brasília. Quando eu estiver no Palácio do Governo, eu vou colocar na minha porta, dizer que em Rondônia tem bons artesãos. E dando como exemplo aqui, o Zé Gamela.